Fala galera, aqui é o Rayquirem, sempre bem-vindos a mais um novo episódio de Pokémon New Emerald. No episódio passado, pegamos o Fly. A gente já pegado já, né? Pegamos mais uma Insignia, que é a nossa sexta Insignia. Pegamos dois Pokémon Shines. Agora nós vamos em direção à próxima cidade, nesse caso. Rota. Ou vocês bem quiser chamar. E eu não gosto quando chove aqui. Opa, usei o Fly sem querer. Puxa. Puxa. O Fly errou. Chato, toma aí Chato. Vou tirar o Fly de primeiro. O primeiro ataque. Não vai dar zebra. Aqui é a luta dupla. Lá em cima também, a luta dupla, aproveitando todo o XP. O Gastiforme foi. E o Macro também foi. É, não fiquei paralisado, ainda bem. Aqui tem dois. Hum. Um Kda e Medichan. Um Kda foi de... Foi de Vala. E Medichan também foi de Vala. Agora é o Prime Ape e o Coffin. O Coffin se foi. Opa. Alguém passou de level. Agora eu não sei quem foi que passou, mas alguém passou de level. Tem um item. Tem um mocinho. Acho que ali em cima tem alguma coisa. Olha o Ginga, rapaz. Cadê o Ginga? É, mas não me interessa. Não sei, mocinha. Tem uma essas spreadzinha de alguns personagens. Sunflower. Sunflora, né? Sunflora não. Sunflora. E vai o Plume. Você de level. 55. Vamos trocar. Aqui. O FuriT já está 50 e pouco. 50 não. 40, né? 43 já. Enchei. Outro Klaikon. Seguimos. Cadê? Esse foi um. Esse aqui também se foi. Espera aí. Espera aí. Oxi. Outro Klaikon 58. O Beleza aqui também é bem forte. Aqui é... Não dá nada não. Ele... Sola todo mundo. Ah, aqui tem um item. É um Nugget. Ah, o Anfaro a gente já pegou. Espera aí. Tem um Kling. Acho que era o Muriçoca. Ah, vou de novo. Ah... Opa. O Kling me viu. Aqui é... Só o Double Kick em tudinho que já era. Ah, o... O Yama... Resistiu. Eu não acredito que resistiu, mano. Ah, o Anorite, mano. Ele veio para o Armaldon. Esse ele for fácil que a gente pegou. Aqui tem uns Pokémons legais, ó. Tipo, o Munk. Vai, Munk. Munk. Não é porque a bola é Munk. É uma outra ball, vai. Isso. 2,44. Aqui tem um item. Ponte. Ah, aqui tem um Ninja, Minja Nascata. Me dá o dedo de trouxa. Tem um Ninjask. Só dou outro ataque. Tem um Ninjask. Outro Munk. O Munk veio com item. Aqui, ó. Esse pedacinho aqui em cima. É onde fica um dos Regis. Agora, qual deles? Eu não sei. Mas é aqui. O bom que é bem pertinho, né? Mas tem um Regis que é... É embaixo d'água. É pronto. Aqui tem Pokémons. Tem um Glowduck. Tem um itemzinho. Um Full Heal. Acho que tem... Ó, aqui tem Alakazam, mano. Alakazam. Alakazam é nice. O bom que tem uns Pokémons aqui que eu não preciso devolher por troca. Alakazam é isso aí, cara. Ele veio com o quê? É um Nug... Oxi. Ele veio com Nugget. É estranho. Tem algum Kimon aqui. O Clackleon. Insighter. Insighter eu já peguei. Chegamos na rota 121. Aproveitar aqui... Ah, é ali pra baixo que tem... As Tinsins. A gente pode... Opa. Esse é o ataque errado. Não. Esse aqui vai nesse aqui. O Drankis vai no... Oxi. O ataque fada não pega nele, não. Estranho. O Estrevos. Se lá, mas foi. Se lá, mas não. É o Estrevos e o... Outro caizinho lá. Aqui tem coisas também. Nidoking. Vamos tentar pegar ele. Vai indo aqui. É uma pokebola, cara. Uma ultra bola. Eu não vou usar ele. Esse tipo assim, eu não gosto da pokebola. Tipo assim, eu vou usar uns de... Como é? Temporadas anteriores, sei lá. Gerações. Gosto de usar tudo na mesma geração do jogo em si. Ah, deixa eu me dar um pouquinho quieto aí. Depois eu vou atrás dele. Aqui é o Plekion. Teco de fogo nele. Buffer minha speed. Agora é o buff da... Psyc Cut. É o corte psíquico. É, eu não vou usar ele, mas tá aí. Foi de vala. Glute de bomba. É legal, glute de bomba. Não tá nem mexendo nisso, mas tá aí. Aqui tem... Esse negocinho aqui, ó. Gap up. O sering. Não é a fuga. Gap up. Gap up. Gap up. Ah, aqui é o safari. E aqui embaixo, a gente vai conseguir os Lucky Eggs. Uh, Fraligator. Depois eu vou dar uma passeada por aqui. Tem aqui, ó. Aqui é um item, se não me engano. Aqui, ó. Aqui tem Pokémon, ó. Tem Meganio. Tem Ceptile. Ceptile Scissor. Aqui é só botar um Pokémon com Tiff. E, ó. Blitz aí. Acho que a Blitz aqui dá. O Lucky Egg. É só vim depois aqui. Ó, tem Celebi. Eu acho que o Celebi é coisadinho. Pera aí. Calmaid. Eu não lembro se tinha Celebi aqui mesmo, não. Mas eu capturei ele. Não quero nem saber. Capturei mesmo. Tem Meganio. Deixa eu dar um... Um Jardinella aqui. Pronto. Só vou mostrar aqui, ó. O que que tem. Aí em off eu venho. Aí eu dou uma farmadinha ali, ó. E pego os... É, os Pokémon que eu preciso. Aproveitar e lutar aqui com essas menininhas. Ali é o Safari Pokémon. Como vocês já sabem. E, se não me engano, por aqui depois a gente vai estar contra a Equipe Magma. Ah! Dois Snorlax. Que bonitinho, né, eles? Olha. Que da hora. Aí aqui vai de vala um, vai de vala o outro. Ah, o Haldon não pega. Sempre esqueço, mano. Aí, aí. Opa. Bati aqui o celular no computador. Pra quem não sabe, eu gravo o meu áudio... Pelo... Pelo... Celular. E o jogo pelo computador. Mas é o quê, né? É a vida? Ah, o Blizzigan já pode... Tá no 60 já. Soltar com esse maluquinho aqui e depois pegar aquele item. Se ele tiver com um loki aqui, que menino. Eu vou chegar na Lega Pokémon todo... Level 100. Então, psico erro. A gente vai lá. Ali também sanguando um itenzinho. Pesíclico nele. Shift 3, acho que... Ah, esse aqui não pega nele, não. Shift 3, acho que é meio estranho. Não sei porquê. Eu não gosto dessa evolução. Prefiro só até a Nuzleaf mesmo. 58. Não. Prefiro mexer mais nada no Moro. 7 da Gardevoir. Maxxiaveve. E chegando nessa cidade de Lili... Lilicour City. Um mapinha de rua, hein? Aqui, a May tá aqui. A gente já pode dar uma lutinha com ela. E se ir embora. Ela tem um Trópicos. Trópicos, tinha, né? Ele foi de vala. Ludicolor. É engraçadinho. Ele parece um mexicano com um chapéuzinho. que droga, mano. Poxa, ainda não evoluiu esses lucros, Macargo? Não entendi. Eu e o Mastomp. Se lembra, não tem itens aqui. Tem alguns itens que eu quero muito. Ah, Black Belt, legal. Não, mas não é aqui, não é aqui, não. Dirtball, droga ball. Também não é não. Oxi! Ah, tem Harikind, mano. Eu posso pôr Harikind. Mas eu não vou comprar, não. O que eu queria era PP Up. Essas coisas. Ah, tem as pedrinhas aqui. Tem PP? Não, tem não. Tem um que é uns PP. Que aumenta o PP Mastem. O que é 20 mil. Ela tem... Não tem grana pra tudo isso, não. Tem mais TM aqui. Ah, acabou. Aqui outra coisa. TechPoster, não. Aqui é tudo enfeite. É, tudo enfeite. Aqui não é o que eu quero, não. Ah, mas tem do que. É, tem Harikind. Harikind, voando, nada. Cara. Aqui é melhor sem Harikind mesmo. Vou depositar. Opa, lá, casa. Não. Então, galerinha. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou desse nosso episódio de Pokémon Emerald, não esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar. E nos veremos nos próximos episódios de Pokémon Emerald in-off. Eu vou pegar uns Lucky Eggs ali. E aqui a gente tá com uns negocinhos nada agradáveis. Vou ver se o equipo... Cadê? O Tiffin em um Pokémon pra poder roubar os Lucky Eggs das Blitzers. E vai dar um bom XP também. Então, valeu, galerinha. Até os próximos episódios de Pokémon Emerald. Valeu!